Como esse meu casco aqui é casco duplo, eu tive que fazer um recorte no casco de cima para encaixar as duas bombas de porão, eu fixei duas bombas de porão Com muito cuidado eu fiz o recorte aqui com a esmilhadeira, disco de corte para não pegar no casco de baixo, se cortar o casco de baixo daí no caso se não fechar, não vedava entrar água mas então, essa bomba de porão aqui, essa bomba de porão as duas são de 1100 galão, modelos diferentes essa bomba de porão, essa primeira aqui, ela já vem com automático então ela tem três fios, ela tem o fio preto, vermelho e azul preto é o fio negativo, o vermelho é o positivo para quando liga no manual e o azul é o positivo quando liga no automático ela está com automático estragado, já veio de fábrica assim então eu deixei o que? só no manual, tá? então o fio azul aqui, eu isolei tá aqui ó, tá isoladinho aqui ó então só está o fio ligado o fio vermelho, que vem lá da chave e o negativo, o preto que vai no negativo da bateria, tá? essa outra bomba de porão aqui ó ela, para instalar o automático daí eu tive que comprar esse, essa peça aqui ó tá? essa peça é o automático dela então quando a água, se casa, encher da água aqui ó a hora que ela chegar nesse nível aqui ó ela vai dar um barulhinho ó ela vai ligar o contato lá dentro ela tem dois fios, tá? ela tem dois fios aqui ó ou seja dois fios marrom quando ela fazer esse barulhinho aqui ó ela fecha o contato lá ou seja, ela deixa passar energia de um fio para o outro então assim ó é nesse fio aqui tá ligado positivo a hora que levanta aqui eu jogo positivo para cá daí vai para a bomba, tá? eu fiz a ligação, tá? para cá mas a bomba também tem dor essa bomba aqui só tem dois fios tem um fio marrom e um preto preto negativo e marrom positivo ou seja encheu da água ligou jogou positivo para a bomba negativo já está ligado ela vai ligar ou seja então essa aqui eu deixei no manual e essa aqui eu deixei no automático eu vou mostrar para vocês a ligação como é que eu fiz então eu estou com a chavezinha aqui ó tá? essa chavezinha ela tem três posições ou seja ela tem três terminais também então eu estou com o multímetro ligado na escala de continuidade essa quando eu ligo a chavezinha para o lado de cá o que acontece ela deixa passar a energia desse terminal do meio para esse aqui da esquerda né? eu vou inverter as ponteiras ali botar no outro terminal na hora que eu virar a alavanca para o outro lado ela vai jogar a energia para o outro lado ó então eu vou ligar a alavanquinha agora para o outro lado e ela está deixando passar continuidade ou no caso se tiver energia ela vai deixar passar desse contato do meio para cá ou seja o contato o pino do meio é comum tá? e os outros dois aqui são os sinais conforme eu virar a alavanquinha aqui deixa eu mostrar para vocês aqui ó como é que ela fica acesa né? então aqui está ligado no automático aqui está desligada e aqui está no manual então deixa sempre assim né? deixa no automático se cava entra água né? e vai encher ele atrás vai ligar a chave né? a boia ali né? e daí vai começar a jogar água para fora bom as mangueiras da saída da água eu usei conduite aqueles de elétrica mesmo de uma polegada tá? uma em cada bomba porão uma vai para o lado de lá e outra vem para cá né? e vem aqui ó na saída da água aqui ó o encostado ali do casco e tem uma dessa do outro lado né? então cada bomba joga água para um dos lados do casco um para borece e outro para bombore bom pessoal esse é o vídeo de hoje espero que tenham gostado tá? qualquer dúvida comenta aí tá? não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal eu quero postar mais vídeos do que eu instalei no meu barco tá? beleza pessoal? valeu fique com Deus e até a próxima e aí Obrigado.